Música 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 Ok Satisação Cadu, eu me sinto Cadu Maverick surfando no pitch Eu sou tipo um empalador novo e andando simpishiki Que eu vou te bater, cê não entendeu que aqui Mas se inovou, o coisa parou Perguntou esse carro tiozão, é só herança do meu avô Mas calma que eu faço minha rima, eu sou muito mais do que eficaz Esse cara pé de paz, eu já peço minha jazz E o mundo morre ouvindo meu jazz Nego, cê sabe que eu faço minha rima, com certeza tiraria Eu tô pronto pra essa guerra, você é ovo bom, então tem putaria Mas cê não tá entendendo, faço o que estaria aqui no dia a dia Sem putaria, é o Cadu, sua cabeça roda, vai ficar em maresia Mas cê não tá entendendo, eu tô sem rap, você vai ter que entender Eu mostro a palavra a você, que você não tem o saldo R.A.P., você vai ter que entender, porque na minha frente não é nada É o Cadu, é o Medina, eu cortando você na intercalada Você é piada, kkkk, vamos começar a parada Vamos fazer o seguinte, fico com muita confiança e pra mim você é piada Cadu, Maverick, eu sou João Frango, com baseado eu tô na minha mente Cê não entendeu que eu já faço minha rima, com certeza você é um delinquente Cadu, você que explica, sabe que aqui eu tenho minha obra-prima É o verso do Tadano Onda, tá com uma punch pra ver se cê rima Tá com uma punch, realmente não vai aqui dar nada Tá com uma punch, aí João Frango hoje vai ter papo até em uma galinhada Cê não tá me entendendo, faço rap, esse é o entretenimento Fogo na Babilônia não, fogo nesse eu sonente que não tem um documento Eu sou João Frango, cê não entendeu que é rima Eu vim pra rima, eu vim pra te matar Se fosse uma punch, ter certeza, cê vai se apaixonar Pelo hip-hop que eu faço, cê sabe que aqui você não é inimigo Passou perigo, Cadu, eu sou Big Z, cê aprenda comigo Eu vou começar assim, cê tá ligado na batida É o Big Z, você se aposentou Eu cheguei desse sentido pra sua vida Vamos começar assim, mano Eu vou te mostrando em cima de uma batida É o Big Z, mas você não é nada Eu que nasci, tipo, um abra-prima Não, você tem que é vans, invejoso no meu corre E por isso que eu faço rima A gente vive um ditado de macho morre Por isso que eu te falo, com certeza eu tô pra conquistar Ei, ei Cadu, se não fosse o espinho, cê não sabia surfar É, e se não fosse o espinho, você não via se aposentar Sinceramente, se não fosse eu, você nunca voltaria à pista Parecia cantar Mas, vamos fazer o seguinte É, literalmente interlúdio Você voltou a surfar Mas eu voltei com uma fã de tsunami em tudo Pergunta Ha Ha, ha Mystery 3, 2, 1 Pergunta Se você é foda, quem foi o David de Michelangelo? Um cara que eu não me engano Por isso que ele fez obra-prima E ele pode contar com os meus bandos Cê não entendeu que eu já faço minha rima Isso é CPS, agora eu cancelo É, o Michelangelo tem uma muduradora Mas, vangô, que eu prefiro amarelo Por que você preferiu amarelo? Sei lá Porque a Curilhos é tão linda e a cor que é o mais belo É aquele que transparecia a felicidade entre meus manos Porque se for lá do mal, o branco e o preto vão andar combinando Nossa, a luta e o gol tornou Mas por que é que tá você gaguejando? Por favor, faz uma pergunta de ser humano 3, 2, 1 Rima Entregou rod demais com uma rima Por que você tá travando? Porque eu acho que eu ganhei Acho que você que tá errando Por isso que eu já explico Cê não entendeu que a rima é preparada Muitos pensam em seu zambote Mas não perdeu na linha de chegada Pergunta O que pra você o hip hop mudou na sua vida? Muita regulação, muito rev, volta e vida Mas cê tá me entendendo? Eu vou te mostrar aqui nessa partida Antigamente era revolução Hoje é vida e muita autoestima Jorge da Capadocia O Espírito Santo Cadê a pergunta decente que cê falou, mano? Vamos fazer o seguinte É isso que cê quer, então toma Doce veneno, doce veneno Mas o otário fica igual Roma Então já que é bom Cita um verso do Racionais Vagabinda, você não sai mais Cê tá ligado que você é um fraco Na minha frente agora você se perdeu Você é o pecaus E nessa deriva você já se fudeu Você preferiu ouvir pecaus ou escuta castal? Os dois, porque eu sou hip hop Vum bater, eu uso o improm Mas vamos fazer o seguinte Eu vou te mostrar no que isso é o declínio Você tá vendo sua morte com multi-carsol Só em cinco centímetros Pra você que é Nelson Triunfo Que que é isso seu jagunço? Mas tá ligado que você é fraco Seu Daniel Fraga dando ataque no sistema E fazendo rima só roubado Fechou Salva, salva, salva Pra quem tem que ir Tá ligado Teve um bagulho Tá ligado, tá ligado O bagulho fica dinâmico mesmo Eu tô gostando desse formato aí Eu vi com vocês também Mas aí, muita atenção Porque o sol vai passar pra próxima fase E o bagulho é muito subida É um round só, certo? Quem começou? Aí, barulho pra um só E com vontade E barulho pra nazima de Spike Diferentemente Barulho pra nazima de Cadu Família, pra decidir Tem gente aqui que não tá votando Esse barulho lá daqui Tá meio silencioso Vem com nós, tio Vem com nós Não faça volume no bagulho Venha de verdade Barulho pra um só E com vontade Com vontade Barulho pra nazima de Spike Barulho pra nazima de Cadu Aí, Spike para a próxima fase Mas muito barulho para Cadu